Olá, boa tarde, vou-vos apresentar o plantel do Mafra, sou o Vasco Farão, sou o capitão de equipa, mas eles não acreditam em mim, esta é a realidade. Este aqui é o 88, a alcunha dele, mister dos guarda-redes, farta-se trabalhar, acho que hoje trabalhou mais e tudo, foi só saltos e não sei o quê, que vocês vieram. Este é o nosso brazuco, o nosso matador, o Aleph. Simão, tornou-te dois chaves, espetáculo. Brother mesmo do Simão. Simão, um abraço para ti do plantel do Mafra, pá. Este é o Gui, não posso dizer a alcunha dele. Fica a imaginação das pessoas, mas eu digo que é das pernas para baixo. Nosso guarda-redes, olha para ele, envergonhado, pá. Melhor pai do mundo, atenção, melhor pai do mundo. O rei do Campera, arranja botas para toda a gente. Maravilha, é verdade, ganda gás, pá, o Sandro. Vai para a Cano, Juari? Vais marcar a Cano, diz lá a ele, Juari. Hã? Abumayang, ele até vai ficar maluco. Claro, claro, mano. Nosso chefe, Tiago Costa, para mim o mais bonito do plantel. Charmoso, charmoso. Ah, o nosso bebê, olha para ele. Nós chamamos Atum, porque ele gosta muito de comer Atum. Atumzinho. Coma tu ao almoço, ao jantar, ao pequeno almoço, à ceia. Alípio, outro das ferinhas aqui do Mafra. Espetáculo. Também um bom pai, pai de família, brusquinha. Bom jogador, craque aqui. O Lucas aparece no anúncio da Canastene. Aquele que o gajo bate com a madeira nos pés. Toma um beijinho para a mulher. Tchau, meu amor. Lindinho, pá. Olha para isto, o nosso bebezinho, pá. Lagarto, doente, mas apostou no Real Madrid, contra o Sporting. Nosso guinho também, bebé, craque, internacional. O gajo com as melhores botas do plantel também. Hã? Vai sempre ao Benfica buscar botas. Valdú, 32 anos. Do Vitória de Setúbal, amigo. O pai do Juari. Estou a brincar, é o nosso bebé. Dá um beijinho ao pai, vá. Beijinho. O Ivana, a gente nem sabe de onde é que o Ivana é. Sou de Coimbra. É do pé de Coimbra, mas lá de onde as botas, sei lá. Está a fazer uma casa em Coimbra, vai-se casar, vai-se casar com uma médica, está cheio de dinheiro. Não é? Vai, manda um beijinho para a mulher, pá. Um beijinho, um beijinho para o meu amorzinho. Ai, que valendo. Apanhámos ele numa equipa de hockey em Patis, quando fomos para os Açores. Ah, como é que é jogar hockey, jogar futebol? É fixe, às vezes aí também a malta acontece, passa por trás da baliza e não sei o quê, mas é tranquilo. E tabelas e vale tudo. É, para este precisa sempre com carinho, sim. Não precisa de bebeca. Não, não. Gosta mais de falar por mensagem do que para as câmeras. Ele, a gente comunica connosco por WhatsApp, não é? Não, não. Nosso Rafa, matador, dá porrada no plantel todo. É cada bacalhão que ele dá, meu Deus, que a gente está às vezes perto da bola, mas é um grande menino, trabalha muito bem. Foi pai há pouco tempo. Um beijinho para a mulher e para a filha, que eu sei que elas vão gostar. Boa, tchau, filha. Você é uma boa minha vida. Queria dizer ao Bruninho também, para dar um beijinho para a mulher. Como é que estás? A nossa Madalena agora foi embora. Manda um beijinho para a Madalena. Gosto muito de ti, Fábio. Vamos juntos. A gente pede... O patrocínio, o patrocínio. Nós pedimos a toda a gente, por amor de Deus, na primeira liga, segunda liga, aos amigos do Pedro, que jogam um bocadinho mais acima. Por favor, dê umas botinhas ao Pedro. Fazemos isto, vimos pedir aqui umas botinhas para o Pedro, que ele merece. Dá um passinho de dança. Dá um passinho de dança. Só um cheiro, só um cheiro. Ei, 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 ei. Não precisa de mais apresentações. Se a gente não tivesse uma burca, amigo, era o gajo mais bonito do Pantel. Espetáculo. Já esteve na Madeira, já esteve em Sintra, já esteve em todo o lado. Vem do Porto, amigo. Raça, querer, ambição, trabalho, espetáculo. E agora a gente pode também esperar vê-lo longe também, que é um menino que trabalha bem. Nosso marinheiro, olha bem, isto foi, pai, há pouco tempo. Vai chorar, pai, não, mas não. Paisei, amigo. Trata bem da mulher, trata bem da família. É amigo do seu amigo. Dá porrada até na mãe. Gel de banho. Bolseiras. Perfumes. Botas. Anéis. Telemóveis. Peças de automóvel. Pá, qualquer coisa que vocês precisem. Amigo, o sem-braço. O sem-braço arranja tudo. Eu não sei como é que... Gasóleo. O que vocês precisarem, ele arranja tudo. Gostei de comer coratos antes do jogo. É verdade, isto é verdade. Ele come coratos e quando não come não joga bem. E uma mini preta. E uma mini preta. Isto é verdade. Miúdos, oiçam, corato e mini preta. Não se esqueçam disso. Olha o nosso Tiaguinho, o nosso bebê aqui da equipa. Bebê, queres mandar uma mensagem para os teus meninos? Quer dizer que eles são os maiores do mundo, sempre. E sempre serão, independentemente de tudo. Pá, eu, o Chiquinho Carlos, nem precisa de apresentação. Ídolo aqui da malta toda. Jogador do Benfica. Campeão nacional. Ganhou Taça de Portugal. Jogou com o Zico. Com o Chiquinho não se brinca. Não há palavras para descrever a humildade de um grande jogador. E acho que toda a gente devia seguir o exemplo dele. Só uma coisa. Hoje também é muito difícil jogar. Hoje é... Olha, veja o Goose aí jogar. Não falava nada. E quando o Benfica perto fica doente. Ele e aquele ali... Joãozinho, Decátilo, amigo. Não arranja nada da Decátilo. É uma vergonha. Decátilo, por favor, um patrocíniozinho para a Mafra com o João. Meu Deus, só para é dinheiro. Olha aqui o nosso cara de bolacha, amigo. Este é a alcunha, ele ainda não sabia. É a alcunha dele. Em princípio, no Natal, o amigo invisível vai-lhe dar um pacote de bolacha-maria, amigo. Ele fica já a saber. É rechuchudinho. Mas é boa gente. Também está aqui a aprender connosco. Guardiola aí é o gajo do anúncio da McDonald's. Não sei se vocês viram do Natal. Com o pai. Já é pai também daquele menino. A mulher médica. E é espetáculo. Empenhadíssimo também a crescer aqui connosco e nós com ele. Espetáculo. O Nelson vai de férias aí. Uma mensagenzinha para a esposa. A primeira é agradecer. A primeira é agradecer as férias à esposa, não é? Ah, isso aí. Amanhã eu agradeço. Amanhã ele vai agradecer. Mas é espetáculo o Nelson também. E uma coisa que o Nelson eu sei que vai gostar. Um beijinho para o pai do Nelson. Que o pai do Nelson aconteceu-lhe uma tragédia, infelizmente. E está-se a reerguer uma mensagem aqui do pantelo para o pai do Nelson. E que ele veja isto. A gente está consigo, está bem? Vá. Um, dois, três. Vamos, vamos, vamos. É Orlando Sousa. Lá, 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 Orlando Sousa. Lá, 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 Orlando Sousa.